Representando os melhores fornecedores do mundo, a Uniflex no mercado há 37 anos está entre uma das maiores fábricas brasileiras do segmento e líder nacional no exigente mercado corporativo. As suas linhas de persiana são permanentemente atualizadas com as mais recentes inovações tecnológicas e tendências de design. A Uniflex prima pela qualidade em seus produtos, utilizando componentes inovadores e tecnologicamente avançados, aliados a serviços diferenciados pela sua exclusiva rede de lojas Uniflex, para atender o sofisticado mercado brasileiro de arquitetura e decoração. Localizada em uma das regiões mais charmosas de São Paulo, a Uniflex Gabriel se faz presente na Alameda Art Decor da maior metrópole da América Latina. Foi recentemente apresentada ao público com uma nova roupagem. É a primeira loja Home Fashion Uniflex seguindo a uniformidade da marca, oferecendo todos os seus produtos de maneira intuitiva e atualizada.